Agora vai, me lembro daqueles momentos mais Ai, 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 que eu te dava de tudo e tu não Ai, ai, amor, carinho e tudo compaixão, baby Então não abatota, tudo que me traz eu te dou em troca Ai, ai, eu te dou de tudo, baby, sabes que Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te dou de tudo, baby, sabes que Tu me amas, tu me amas, tu me amas Toma la daca, toma la daca Toma la daca, toma la daca Beijando tua boca é o meu desejo Senti teu cheiro é o que eu mais quero Mas isso só vale se você quiser O mesmo comigo Eu te completo, você me completa Então só não vou Vou te dar meu amor Você dá teu amor Vou te dar meu calor Você dá teu calor Vou te dar meu calor Você dá teu amor Vou te dar meu calor Você dá o teu Toma la daca 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 Oh, 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 oh Toma a lardaca Toma a lardaca Toma a lardaca Se eu te dou Você me dá o teu